Música Boa noite, abra comigo o Santo Livro na carta de Paulo aos Efésios capítulo 5 Efésios capítulo 5, verso 22 diz assim As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor Porque o marido é o cabeça da mulher como também Cristo é o cabeça da igreja Sendo este mesmo o salvador do corpo Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, se mesmo se entregou por ela Para que a santificasse, tenda purificado por meio da lavagem de água pela palavra Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante Porém santa e sem defeito Deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos, vamos orar mais uma vez Pai Santo, diante do Senhor nos colocamos nessa noite de segunda Pessoas pessoas só serão reavivadas, revitalizadas, mediante uma ação poderosa da graça de Deus Eu sei que eu não mereço, nós não merecemos, essa oração não tem direito de ser atendida meritoriamente Mas eu me baseio na condicionalidade do seu amor Eu me baseio Senhor, nas suas muitas misericórdias Faz teu reino avançar Senhor, receba a glória para si e nos conforme a imagem do seu filho em nome de Jesus Amém Presta atenção aqui Eu acredito que seja um assunto muito atual Muito pertinente e muito oportuno A data de ontem será marcada como uma das datas mais importantes da história da República Federativa do Brasil O dia 28 de outubro de 2018 Onde os brasileiros foram às urnas para decidir quem é seu chefe máximo da sua nação Ali estava Disputando mais do que dois candidatos Eram duas ideologias Eram duas formas de pensamento diametralmente opostas E uma das formas, um dos lados Aberta e declaradamente Vinha de forma contrária a muitos princípios e valores cristãos O outro lado prevaleceu Mas eu quero dizer para você Que apesar de entender isso como até A misericórdia de Deus dando um tempo de refrigério Para um país Que sempre sofreu na mão Da corrupção O grande problema do homem Não se resolverá nas urnas Não se resolverá com uma reforma fiscal Agrária Não se resolverá mudando leis Porque o problema do homem É o seu coração O problema do homem está no seu coração A corrupção se encontra No coração do homem E a única coisa capaz de mudar o coração do homem É a pregação do evangelho Só tem um homem que pode mudar corações Que pode refreiar o mal Mudar a corrupção do coração do homem E esse homem Que é um homem Deus Se chama Jesus Cristo O Filho de Deus E essa reforma que o Brasil precisa passar Essa mudança Que Afete todas as camadas da sociedade Ela não é feita só por um indivíduo Ela é uma obra feita em conjunto É uma obra feita por toda a população E sabe onde ela começa? Ela começa na sua casa Ela começa na família A família É o principal órgão Que compõe a sociedade É a principal célula Da sociedade É chamada de célula mater Célula mãe Da família depende a saúde do Estado Da sociedade E da igreja Então é nas famílias que se começa a reforma Muitos estão falando sobre reforma Reforma teológica Reforma protestante Reforma política Mas a reforma começa Nos lares São as famílias que são responsáveis Por estruturar A sociedade E a nação A família É o último reduto de poder E é Sobre as famílias Que nós temos que voltar Os nossos olhos E é sobre isso que eu quero falar hoje Sobre marido E mulher Agora Por que que eu comecei falando E eu Associei a política As eleições de ontem Com a família Porque eu acredito que O Brasil vai mudar Será uma nação Reta Íntegra Próspera Se as famílias Mudarem Por exemplo Vamos ver As tendências Da sociedade E as leis Que foram Ou pelo menos Quiseram ser Promungadas Nos últimos anos Vejamos aqui Comigo Alguns números Alguns dados A cada dez minutos Quarenta crianças São vítimas De pedofilia A cada dez minutos Quarenta crianças São abusadas Sexualmente Desde que eu comecei a pregar Quase oitenta Já foram Em dois mil e quatorze Nós tivemos A maior taxa De divórcio No Brasil Quatrocentos e cinquenta e cinco mil Divórcios Registrados em cartório Um recorde Meio milhão De divórcios Em um ano Oficialmente Declarados A revista Vip Publicou Que setenta e dois Por cento Dos homens E sessenta e cinco Por cento Das mulheres Já foram infiéis A seus cônjuges Já traíram Já cometeram Adultério Isso é um colapso Em dois mil e quinze A dois mil e treze Conselho Nacional De Justiça Aprovou A união Homoafetiva Em cartório O STF Estava brigando Aqui esses dias Para ver se apoiava Se Descriminalizava Ou não O aborto O assassinato De infantes De criaturas Indefesas Você viu a discussão Do ano Foi a ideologia De gênero O indivíduo Nasce Ele não é homem Nem é mulher Ele não tem sexo Definido Não é ciência Não é biologia Não é genética Que define Porque o gênero É uma escolha É uma ideologia É o que ele quer ser Estão querendo também Descriminalizar A pedofilia Significa que um Um marmanjo De quarenta anos Se fizer sexo Com uma criança Ele não pode ser penalizado Descriminalização Descriminalização Da pedofilia Descriminalização Do aborto O divórcio Acontecendo União homoafetiva Sendo aprovada Uma comissão Ligada A antiga Presidente Da república Estava dando O direito A jovens Menores De dezoito anos De fazer A cirurgia De mudança De genitália Grátis Pelo SUS Sem o consentimento Dos pais Uma comissão Ligada A presidenta Da república Estava patrocinando O que? Um jovem De quinze anos Menino Se ele quisesse Mudar o sexo Extrair a genitália Ele poderia fazer Isso de graça Pelo SUS Sem que os pais Decidissem Ou Não Novela Babilônia Da Rede Globo No primeiro capítulo Natalia Timbergen De oitenta e cinco anos Dar um beijo na boca De Fernanda Montenegro Também de oitenta e cinco anos O que o senhor está querendo dizer Com esses números? Você notou que há uma semelhança Nesses números Nesses dados Nessas leis Que eu li para você Você notou Alguma semelhança? Todas elas Convergem Na mesma finalidade Todas elas Têm o mesmo fim O mesmo alvo Todas elas Alcançam Atacam Combatem Uma única instituição A família Não é por acaso Tudo que eu citei aqui Tem como um propósito Destruir a família Desacreditar a família Diluir a família Acabar com a família Porque a família É constituída do quê? Macho Fêmea E a sua prole E a sua descendência E a sociedade Está sustentada Nesse tripé O homem A mulher E os seus filhos Então todos Esses números Mostram Que eles querem Acabar com a família Destruir a família Por quê? Porque tem uma mente Por trás disso A família Antecede o Estado A família Antecede a religião A família A família Antecede a cultura A família Não é da terra A família Vem do céu A família É divina Só um pouquinho De retorno Para mim Mínima coisa A família É divina A família É uma expressão Da trindade É uma expressão Da união mística De pai Filho e espírito A família É uma expressão Da divindade Então Por trás Das leis Por trás Dos números Existe uma mente Existe uma mente Engenhosa Que está Interessada Na destruição Da família É Satanás Que está Por trás Dessas leis Órgãos Instituições Querendo Destruir A família Mas Por quê? Por que Satanás Utiliza Desses partidos Dessas ideologias Desses comunismos Porque ele sabe Que a família É o último Reduto De poder Que se você Destrói uma família Você destrói um Estado Se a família Se corrompe O Estado Se corrompe A nação Se corrompe A sociedade Se corrompe A igreja Se corrompe Se você tem Uma família Fraca Enferma Você tem Uma nação Fraca Um Estado Fraco Uma sociedade Fraca Uma igreja Fraca E o propósito do diabo É roubar Matar Destruir Dividir Diluir Enfermar Desintegrar Pulverizar E se ele quer Derrubar A criação Ele faz igual O câncer O que é o câncer? Células mortas Que se multiplicam Vão matando Células Células E o corpo Sucumbe Essa célula Que é a família Tem sido Alvo Dele Para que ele Alcance Um projeto Maior A derrocada Da sociedade Da igreja A descaracterização Do gênero Humano Nós Eu e você Por isso O alvo dele É a família Destruir A família Desacreditar A família Você está Vendo isso Através Dessas leis E ele Está conseguindo E ele Está conseguindo Agora Você está vendo Como é que é muito Mais sério Mais profundo Que apenas Eleijar um Presidente Onde o senhor Está querendo Chegar Eu estou Querendo Chegar Que Dentro Dessa célula Que é a Principal célula Da sociedade Dentro dela Da família Há o principal Componente O principal Peça Se a família É o principal Órgão Da sociedade Da igreja Se a principal Célula Dentro dela O principal Componente É o homem É o marido Ele é a principal Célula Às vezes Ele fala para mim Pastor Paulo Eu quero ir Para a sua igreja Sua igreja É tão boa Sua igreja É tão santa Sua igreja É tão bíblica Mas como é que você sabe Ah quando eu venho aos cultos Não Você quer saber Se a minha igreja É boa Você tem que conhecer As famílias Da minha igreja Você quer saber Se a minha igreja É santa Você tem que saber Se as famílias Da igreja São santas Equilibradas Estruturadas E é por essa razão Que eu abri Efésios 5 Para falar sobre marido e mulher Por quê? Porque a família Se inicia Com a união De homem e mulher A família Nasce No ato Do matrimônio Do casamento E é cada um Ocupando o seu papel De forma bíblica Ordenada por Deus É que Salvaremos as famílias Entendeu? A família Começa No matrimônio E dentro desse órgão Que eu disse Que é a espinha dorsal Da sociedade Do Estado E da igreja Ao grande responsável Ao componente principal dela É o pai E ao marido Eu estou dando Para você A solução Dos problemas Do Brasil Manda esse vídeo Para o Jair Bolsonaro Aqui está Uma das grandes Soluções E saídas Para termos Uma nação Sólida Equilibrada Santa E cristã O homem Vou te dar um exemplo Porque O principal Responsável Lembra da crise Da Síria Da guerra O que estava acontecendo Há anos atrás Pelo menos uns cinco anos Estava acontecendo Uma invasão De sírios Nos países europeus Alemanha França Inglaterra E nesse meio Todo Estava Junto com os Imigrantes Uma multidão De muçulmanos Hoje a Europa Está sendo toda Islamizada Eu estive em Londres Um tempo atrás Você só vê duas coisas em Londres Homossexuais E muçulmanos São milhões De muçulmanos E refugiados Da Síria Na Europa E estava acontecendo O que? Uma onda de violência Sobre as mulheres As mulheres europeias Estavam sendo estupradas Violentadas Molestadas Roubadas E saiu uma onda De protesto Nas ruas da Europa Principalmente em Londres E mulheres levantando faixas E elas não estavam Protestando Contra os muçulmanos Contra os sírios Não Não Elas estavam Protestando Contra os homens europeus E elas disseram O problema da Europa Não são os muçulmanos Não são os refugiados O problema da Europa É que não tem homem na Europa Falta homem na Europa Falta macho na Europa Homem que defenda Suas mulheres Homens que defendam Suas filhos Homens que defendem Suas famílias Chegaram a dizer Que o parlamento É efeminado É delicado Não tem homens de fibra Na política Que ocupam Cargos de governo E essa é a razão Da derrocada Da Europa Das famílias Do senado Do parlamento Por quê? Porque é uma nação Governada por maricas Tímidos Irresponsáveis Covardes Covardes Então O que acontece? Se a cabeça Da célula Principal componente Da célula Cabeça da família Sucumbe É fraco A família Se perde Se perdendo A família Principal célula É uma reação Em cadeia Se perde O estado A nação A sociedade E até a igreja Você está vendo A importância Da família Então Se todos esses números Apontam Que a guerra Está declarada Contra a família E os números Estatísticos Que eu disse É o arsenal Do diabo Fulminando Para destruir Essa instituição E destruir Com ele Com ela Todo o resto Quem é o responsável Para barrar O ataque? Quem é o responsável Para levantar Trincheiras E proteger A família? Quem é Quem é A peça Fundamental Para impedir Que a ideologia De gênero Que a união homofetiva Que a pedofilia Que o aborto Que o lesbianismo Homossexualismo Penetre nessa célula A família Você pai Você marido Você homem Você macho É você O que eu aprendo então? Se está havendo A derrocada Da moral Da sociedade europeia Alemã Inglesa Francesa E brasileira É porque as famílias Estão sendo Todas Destruídas Corrompidas Divididas Arrebentadas E porque o diabo Está tendo sucesso O socialismo Está tendo sucesso Porque as ideologias Estão tendo sucesso Estão conseguindo Entrar nessa célula E fazê-la cancerígena Porque não está havendo Liderança masculina Falta de liderança masculina Falta de homem No maior sentido No maior sentido da palavra E vou te dizer Mais Esta espécie Está em extinção Belisca ele Para você ver Ele vai falar Ai Vê a unha dele Para você ver Você não está feita Unha feita Vê o cabelo Chapinha Bota uma barata Pé dele Vamos ver Testa ele Você vai ver Ainda bem Que não tem barata Aqui E eu sei Por que vocês estão rindo Para não chorar Irmãos Falta homens Homens E sabe Por que Está tendo Presta atenção O negócio é muito mais sério Você acha que o diabo é bobo? Você acha que o diabo É um morcegão De rabo? Você acha que o diabo Fica arranhando a sua janela Meu filho? Você acha que o diabo Fica em terreiro de macumba Fumar charuto? O diabo querido O diabo É um estrategista O diabo É uma mente brilhante O diabo É um estrategista Ideológico A batalha espiritual Não é em terreiro de macumba Não é com patoaz A batalha espiritual No campo da mente No campo das ideias Das filosofias Das ideologias O diabo é uma mente célebre E ele está entrando Nos meios de comunicação Na cultura Nas ciências Nas artes E sabe o que ele está fazendo? Ele está Desmasculinizando Os homens Ele está Afeminando Ou efeminando Os homens Os jovens Os jovens Hoje Os meninos Não estão sendo criados Para ser homens Meninos Hoje Estão sendo educados Como meninas E meninas Estão sendo educadas Como meninos A mulher Hoje Está sendo preparada Para estudar Para ter três diplomas Para ser a provedora Da casa Ela que paga as contas Ela que acorda cedo Ela que dá banho Ela que paga empregada Ela que pega no balé Ela que leva na escola Ela que faz E o homem O homem o que está fazendo? Procurando emprego Está na internet Não manda nada É uma banana Menina de vinte e oito Menina de vinte anos De idade Já fala três línguas Já está no segundo vestibular Já está numa grande empresa Menino de vinte anos Acorda meio dia Com a cueca Escrito pitbull Como é que uma marmota Dessa vai casar Vinte anos Jogando Warcraft GTA Vinte anos Jogando RPG Está ali Não é preparado Meu irmão Na época dos meus pais Como eu sou de descendência De descendência Caipira Menino de quinze anos Já pegava na enxada Já ia para o campo Com o pai Na época do meu pai Um menino de oito anos Não era menino Era homem Com dezoito anos Já estava pronto Para assumir uma mulher Com dezoito anos Já podia casar Antigamente Não existia Adolescente Era criança e mulher Não existia A fase de transição Ou seja Uma menina Menstruava Já era mulher No outro dia Essa sociedade Não está formando Homens Vocês não estão Treinando seus filhos Para serem homens E a sociedade Está fracassando Naufragando A igreja Por falta de liderança Masculina Veja os canais Veja a cultura Veja as leis Veja a tendência Está tirando A voz ativa Do homem A virilidade Do homem A liderança Do homem Está dando Para a mulher Por isso o movimento Feminista Cresce O homem Não tem voz ativa O homem Não tem liderança O homem Não apita nada E quando inverte A ordem Da criação Há decadência E os homens Que estão aí Estão acovardados Não querem A responsabilidade Porquê que os filhos Estão nas drogas Outros estão sem estudo Porque não há convertidos Dentro de casa Ninguém quer ir para o culto Porque ele joga tudo Nas costas da mãe Nas costas da esposa Ele não assume Assume as finanças Do lar Assume a educação Dos filhos Assume a evangelização Dos filhos Assume a liderança Espiritual Da esposa Assume a provisão Da casa Assume a proteção Da casa Você quer ver uma coisa Como eu provo isso? Em Gênesis 1, 26 Gênesis 1 No princípio criou Deus Os céus e a terra Porém a terra Era sem forma vazia E disse Deus Haja luz E houve luz Aí ele começa a criação No capítulo 1 Com aquela coisa magnífica Os céus, a terra, o universo Com toda a sua glória Animais selváticos As feras marinhas As aves A fauna A flora Ele cria tudo Gênesis 1, 26 Façamos o homem Segundo a nossa imagem Conforme a nossa semelhança E o que ele fala para o homem? Ide Dominai Povoai Enchei a terra Governai Quando ele cria o cosmos Ele dá o governo Ele dá a liderança Do mundo Para o homem Nas mãos do homem E quando ele faz Eva Ele faz da costela E Paulo vai dizer Que não foi o homem Que foi feito da mulher Mas a mulher Veio do homem Dando o quê? A primazia A liderança O governo Na mão do homem Ou seja Deus preparou a terra Para ser governada Por homens A família Para ser governada Por homens A igreja Para ser governada Por homens Não que mulheres Não podem ocupar cargos Trabalhar Estudar Claro que Que podem fazer Mas estou dizendo Que o governo Da família Foi entregue Ao homem E eles estão Querendo mudar isso E Satanás sabe Que se ele mudar A ordem da criação Como ele está conseguindo Ele destrói a família E destruindo a família Vem tudo a reboque Primeiro eu digo a vocês Que já são homens formados Casados Bem decididos É responsabilidade De vocês O lar de vocês É responsabilidade De vocês A família Os filhos A mulher A parte espiritual Financeira Física É de vocês Assumam Deixem de ser covardes Tomem a frente Aos jovens Que estão ingressando Aprenda a ser homem Quando Salomão Entregar Davi Entregar O cargo Para Salomão O reino Davi estava velho Farto de dia Salomão tinha 16 anos Ele vai pronunciar Suas últimas palavras No seu leito E olha quais são As primeiras Imagina o grande Rei Davi Vai dar um conselho Para um homem Que vai governar A cidade mais poderosa Do mundo Jerusalém Tanta coisa para falar Ó o pacto Aliança A lei A primeira coisa Que Davi fala Primeira reis 2 2 Meu filho Eu vou pelo caminho Das gentes Se tu Homem Seja Homem Vire Homem Seja Mas porquê Cargas d'água Davi falou isso Porque Salomão Você vai ser marido Salomão Você vai ser pai Salomão Você vai ser estadista Você vai ser sacerdote Você vai ser profeta E para todos Estes cargos Você necessita Ser Homem Estes cargos Só podem ser Ocupados Por homens Para ser pai Precisa ser Homem Marido Homem Ministro Homem Rei Homem Vocês jovens Desenvolva a masculinidade De vocês Desenvolva a liderança De vocês Desenvolva a virilidade De vocês Até quando Vocês vão depender De mães Até quando A mãe de você Vai ter que buscar Você no seu shopping No shopping Vai ter que pagar Para você A sua comida E da sua namorada Desenvolva a liderança Quantos estão entendendo Diz amém Amém Você está vendo Onde nós estamos fracassando Você está vendo Como é que o problema Do Brasil Não é só a mudança De um candidato Que vai resolver Porque quem tem condição De tocar nas camadas Mais inferiores Da sociedade Nas famílias Isso é papel Isso é papel do evangelho Isso é uma visão Cosmo cristã Isso é uma visão Judaica Judaico cristã E nós estamos aqui Essa noite Para reerguer A família Você quer ver Outra coisa? Tudo é assim Né? Esse mundo Virou esse bagaço De mundo De mundo Por quê? Por que que o mundo Virou esse bagaço Por causa Dá? Dá? Gênesis 3 Dá? Isso Dá? Pode falar de novo Com o que? Dá queda Dá queda E a queda Sabe Começou com o que Aribal? Com a célula Tocaram na célula Que compõe A sociedade Sabe qual é? A família Lembra de Gênesis 1 Gênesis 2 A criação O cosmos Coisa linda Imagina Deus Pintando o quadro Céus Estrela Lua Sols Animais selváticos Hã? Tudo Verde Fauna Flora E cria o homem Cria a mulher Coisa linda Aquele quadro No capítulo 3 Aparece um personagem A serpente E pica a Eva A célula Onde estava Adão Naquela hora? A sociedade Virou um caos O pecado entrou O mundo virou O que virou Onde estava Adão? Para impedir A serpente Da ideologia de gênero A serpente Do marxismo cultural A serpente Da pedofilia A serpente Do homossexualismo A serpente Do aborto Onde estava o homem? Está vendo? Lembra de Davi? Talvez tenha Davi Eu não estou falando Que você É um frouxo Eu não estou falando Que você é um responsável Tem uns Que são frouxos Mesmo Irresponsáveis Mesmo É o homem Da barata É o do biliscão Mas tem uns Que não são São irresponsáveis Você quer ver um Que não era frouxo? Davi Davi não era Qualquer Davi era o cara Escritor Poeta Músico Estadista Sacerdote Profeta Rei Lembra quando ele estava Fugindo de Saúl? Ele vai se refugiar Em Ziclag E ele sai para a guerra No seu cavalo branco Ele tinha tanta medalha Que ele andava até curvado Que homem Sumiu Enquanto isso Amaleque Vem E dá com ímpeto No sul de Ziclag Saqueia a cidade Expoli a cidade Bota fogo em tudo E leva cativo Mulheres e filhas Davi com um monte De medalha E triunfo Olha que ele chega Fumaça e fogo Toda a família De Davi Saqueada A célula E Amaleque com ímpeto A Bíblia diz Que Davi começa a chorar E o povo chora E ameaça A pedrejá-lo A mesma coisa Eu digo para você Amaleque Está dando Com ímpeto Sobre os seus Filhos Amaleque Está dando com ímpeto Sobre a sua mulher Amaleque Está vindo Vindo com força Para saquear Matar E onde está Você Davi Quantas horas Gastas de intercessão Pelos filhos Pelo jardim do Éden Por Eva Por Caim e Abel Quantas horas Gastas orando Por Ziclag Seus filhos Sua esposa Quanto tempo Dispensado Para o culto familiar Para o culto Doméstico Onde o pai O sacerdote do lar Abre o texto Lê o texto Explica o texto Aplica o texto Canta louvor Ora Põe a mão na cabeça Eu te abençoo Meu filho Eu te abençoo Minha filha Eu te abençoo Minha esposa Quanto tempo Cadê o pai Para corrigir a lição De casa Para ouvir o filho chorar Para ver o filho Jogar futebol Cadê o pai Para Vasculhar O CPU E o histórico De celular E ver o que você está Consumindo Filho e filha Cadê o pai Para se debruçar Na cama E contar uma história Bíblica Todo dia Antes do filho dormir E debruçar Na cabeceira E orar com o filho Cadê o pai Para comparecer Na reunião escolar E falar Eu quero saber O que está ensinando Para o meu filho Com quem meu filho Está andando O que meu filho Faz no recreio Cadê o pai Cadê o marido Para sentar com a mulher E deixar ela desabafar E cuidar dela Adornar ela Amar ela Porque ela está lá Esquecida Só quer ser amada Ouvida Abraçada Cadê ela? Enquanto a Malek vem Como que a Malek vem Pastor? Vem pela internet Vem pelo WhatsApp Vem pelo celular Vem pelos amigos ímpios Vem pelo professor de esquerda Vem pelo Ricardão Onde ela faz compra Se foi ela que riu Depois você conversa Com ela lá fora Você fala Mas que história é essa mulher? O homem está pregando Lá e você está dando Gargalhada? Mas é assim que a Malek vem É assim que a Malek vem E cadê você? Está entendendo gente? É uma guerra gente É uma guerra Eu sei que o filho Tem responsabilidade Eu sei que a filha Tem responsabilidade Eu sei que a mãe Tem responsabilidade Eu sei que a esposa Tem responsabilidade Mas a fatia maior Repousa Sobre a cabeça do pai Sobre a cabeça do marido Sobre a cabeça do homem A reforma começa a anular Como que começa a reforma, pastor? Com o homem sendo homem Com o homem virando homem Com o homem Cumprindo o papel de homem Assim nós vamos mudar A sociedade Se não vejamos aqui Fica tranquilo Eu não vou demorar Olha Efésios 5 Verso 22 Diz assim As mulheres Sejam submissas A seu próprio marido Como ao Senhor Porque o marido É o cabeça da mulher Como também Cristo É o cabeça da igreja Sendo este mesmo O salvador Do corpo Como porém a igreja Está sujeita a Cristo Assim também as mulheres Sejam em tudo Submissas ao seu marido Presta atenção Olha como que o texto Começa O texto começa Falando a mulher Mas o texto Não está falando a mulher O texto na verdade Está falando o homem A mulher Seja submissa ao marido Por quê? O marido É o cabeça Assim ele faz Uma comparação De Cristo E a igreja A igreja sendo O corpo Aquele que recebe Direções E Cristo sendo a cabeça Aquele que dá Direções Aquele que conduz Que dá instruções Assim ele diz Que a mulher E os filhos São esse corpo E o marido É a cabeça Desse corpo O que significa? Que a condução O papel da cabeça É o quê? Conduzir o corpo Dar ordem A mão A os dedos Dizer para eu ir Para eu voltar Todos os meus reflexos São conduzidos Pela cabeça Qual é a ideia aqui? Querido A condução Do lar A condução Dos filhos A condução Da mulher Está nas mãos Do marido Sobre as ordens Do marido É dever Do marido Conduzir Sua esposa É dever Do marido Conduzir Seus filhos É ele quem conduz É ele quem dá ordens É ele quem dirige É ele quem proíbe É ele quem aprova É ele quem reprova É ele quem dá o aval É ele quem fala Eu não estou dizendo De um ditador Tirano Eu estou dizendo Que é Uma liderança Em amor Uma liderança Amorosa Cuidadosa Sábia Espiritual Bíblica Significa o quê? Qual de vocês Já parou no semáforo E passou um corpo Sem cabeça? Qual de vocês De um corpo Disputar Olimpíadas Sem a cabeça? Um corpo Não pode Viver Sem a cabeça Fica Descoordenado Você pode até cortar Já cortou Cabeça de frango E solta Você já viu O que ele faz? Ele se move O frango não move Mas sem era Nem beira Sem instrução Sem norte Assim é a casa Que não tem um homem Assim são os filhos Que não tem um pai Assim é a esposa Que não tem um marido Assim é a família Sem identidade Desnorteada Porque aqui está escrito Que é o marido Que é a cabeça Deste corpo O responsável Por pôr limites Por pôr regras O responsável Por conduzi-los Entendeu? Recapitulando Você está vendo As leis Melhor Você viu a eleição? Sim Quem ganhou? Sim O propósito é Mudar a nação Melhorá-la Vai ajudar Mas onde começa A nação Aonde começa O Estado Começa com suas células E essa célula É família E é ela Que precisa Ser reformada É ela Que precisa Estar saudável E esta célula Tem um componente Principal O homem O macho Então eu falei Das leis Tudo converge Para a destruição Dessa célula Porque o diabo Sabe que Se destruir Vem tudo a reboque Estado Nação Sociedade Igreja Tem uma mente Por trás É Satanás E tem um componente Principal Dentro dessa célula O marido E o pai Então cabe ele Defender Esta célula Destes ataques E ele começa como? Assumindo o seu papel Assumindo o seu papel Eu disse que a Europa Entrou em decadência Porque essa célula Foi afetada Eu disse a razão De ter sido afetada Falta de homens Ausência de homens E eu disse Que essa sociedade Não trabalha Para formar homens Trabalha Para formar Pirralhos Deixa eu dizer Para você Que é solteiro e noivo Aí Deixa eu dizer Para você Menino Homem As meninas De hoje Não precisam De pirralhos Precisam De homens A sociedade Não precisa De pirralhos Precisa De homens A igreja Não precisa De pirralhos Precisa De homens Vire homem Torne-se homem Seja homem Como eu me torno homem Como eu ocupo Meu papel Me ajuda pastor Como eu sou esse homem Como eu me torno homem Como eu cumpro Esse ofício de homem E protejo Essa principal célula E assim Protejo o resto Quatro funções Do homem Que eu já citei E vou citar E eu termino a pregação O homem bíblico Tem que ter Essas quatro características Se não tiver Isso aqui O negócio está feio Quatro características O macho bíblico Tem que ter Ele tem que ser Sacerdote Profeta Provedor E protetor Sacerdote Profeta Provedor E protetor O que é sacerdote? Como era a figura Do sacerdote No antigo testamento? É aquele Que representava O povo Diante de Deus Que pegava As necessidades Do povo Os pecados Do povo E fazia mediação E apresentava Diante de Deus Esse é o papel Do pai Do marido É o seu mediador De Deus E a família É aquele Que coloca Diante de Deus Em oração Os pecados Dos filhos As necessidades Conjugais É aquele O intercessor Da mulher O intercessor Dos filhos É aquele Que faz Como Jó Acordava De madrugada Para sacrificar Para os filhos Porque pensava Pode ser Que tenha o pecado Contra Deus Você é o sacerdote Do seu lar Você é o guia espiritual Do seu lar É você Que representa Sua família Diante de Deus E coloca Filhos Esposa As crises Os problemas Financeiros Os incógnitas Diante de Deus Em oração Você é Um assíduo Intercessor Dos filhos E da esposa Esse é o papel Do sacerdote Você carrega No lombo As dores Os fardos Os problemas Da família Da família E os coloca Diante de Deus E faz a mediação A primeira função Do homem bíblico Do homem homem Segunda O profeta Se o sacerdote É aquele que Ia diante de Deus Que pegava Os problemas Do povo E levava Diante de Deus O profeta Era o oposto Era o que Ia diante de Deus Recebia a palavra E depois Vinha e Comunicava Com o povo O sacerdote Ouvia o povo E levava Para o povo Para Deus A mensagem do povo O profeta Não O profeta Vai diante de Deus Recebe a mensagem De Deus E leva Diante do povo Segunda função Do homem bíblico É aquele Que vai Diante de Deus Que fica horas Diante de Deus Em oração Buscando Respostas Para a família Buscando Uma palavra Para a família É aquele que Busca direções É aquele que Abre este livro E se debruça De dele E o estuda O estuda E depois Que ele recebe A mensagem Ele vai E aplica Para a família Ensina a família Corrige a família Exorta a família O papel do profeta Qual que é? É aquele que Estuda a Bíblia Regularmente É um homem Que estuda a Bíblia Que conhece a Bíblia É um homem De oração É um homem Que é cheio Do Espírito Santo E aquilo Que ele aprende Aquilo que Deus fala E ministra Ao coração dele Ele vai E transfere Para a família É o discipulador Da casa É o homem Responsável Por discipular Os filhos Ensinar a Bíblia Para os filhos Ensinar a doutrina Para os filhos É o homem Responsável Por ensinar a Bíblia Para a mulher Doutrina Para a mulher Discipular A mulher É o homem Que passa Horas Com este livro Horas Em oração Em oração Com Deus E recebe De Deus A instrução E transfere Para os filhos Quanto tempo Você se dedica Esdras Capítulo 7 Verso 10 E Esdras Propôs em seu coração É Entender a lei Do Senhor Praticar E ensinar Todo Israel É a figura Quanto tempo Você gasta Estudando Quanto tempo Você gasta Pastorando Jejuando Para que depois Você leve Para a sua família Você É o responsável Pela Vida espiritual Da mulher E dos seus filhos É você Não é o pastor É você Não é a escola dominical É você Não é a SAF É você Terceiro Papel do homem bico É o provedor O provedor Aquele que é Responsável Por suprir As necessidades Materiais Da mulher E dos filhos Sejam elas Comida Saúde Educação E vestuário Pastor Estou noivo Não tem dinheiro Sai fora Minha filha Já não chega Um passando fome É mas eu quero Casar Não tem condição Não tem que casar Ele tem que ser Eu não estou dizendo Que o homem Tem que dar luxo Para a mulher Conforto Riquezas Não é isso Mas ele tem que ser Responsável Por prover O necessário Ele tem que ter Condições De prover O necessário Para a mulher E os filhos É o provedor O provedor Ah pastor Está lá Está difícil Ah Trabalho Em dois Trabalho Ah Pastor Está difícil Faz uma Graduação Ah Pastor Aperfeiço O seu Ofício Mas é dever Do homem Prover O necessário A mulher Pode trabalhar Pode É pecado A mulher Trabalhar Não é pecado O senhor tem Alguma coisa Não Mas a provisão Da casa Não repousa Nos lombos Da mulher Não é a mulher Que tem que perder O sono Para pagar A conta de luz A conta de água O aluguel O financiamento As compras Não é a mulher É o homem Agora não Ela está chegando Cinco horas da tarde Com a compra no carro Ele está lá De lenço Lavando louça Está na moda Isso aí Só não vou falar Com o Bob Na cabeça Porque aí fica muito feio Imagina aquele homão Com o Bob Na cabeça Sangue de Jesus Por isso Que eu falei Querida Se você achar Um homem Homem Pega Porque está em extinção Pega Crie em cativeiro Essa raça Ih De que um dia Você vai ver Você vai ver Procura-se homem Não O homem até que tem Agora o homem Homem O homem Homem O homem O homem O macho O que fede O homem Aquele que apaga Charuto Na língua Macho Antigamente Os nossos heróis Era o que? Clint Eastwood Charles Bronson Arnold Schwarzenegger Silvácio Stallone Hoje qual que é o Ic Dos meninos Justin Bieber Ele sai Para os shoppings Com as calcinhas Com as calcinhas coladinhas Com o cofrinho de fora As conguinhas Antigamente não Não havia filme do Rambo E saia na rua Para sair no braço Camaralha Pegava peso Com concreto Com latinha de tinta Macho Está difícil Arivão Quarto E eu termino O protetor Profeta Sacerdote Aquele que vai Diante de Deus Aquele que leva Os problemas Os pecados Do povo Até Deus Profeta Aquele que vai A Deus Recebe a mensagem E leva ao povo Provedor Aquele responsável Por prover O necessário Para alimentação Vestuário Educação e saúde De mulheres e filhos E protetor Aquele que se coloca Entre a sua família E o mal Que assedia Seja espiritual Ou natural Ele se coloca Entre O mal Espiritual Natural Que assedia E a sua família E a sua família É o protetor É aquele que defende A família Dos ataques Do diabo É aquele que ora E jejua E mata no peito A capetada É esse É o que diz Você pode até tocar Em alguém Mas vai Ter que passar Por mim É o intercessor É o homem Do jejum É aquele que Todo mundo recua E ele está de pé E é o que defende A família Dos ataques espirituais Inaturais Ai se alguém Botar uma mão No meu filho Eu vou te mostrar Como é que funciona Lá em casa Eu tenho um filho De um ano De sete meses E outro De cinco anos Se eu pegar Um tio deles Uma tia Um irmão Da igreja Fazendo qualquer Insinuação Contando uma piada Imoral Querido Eu vou catar No colarinho dele Eu vou Puxar ele E vou falar Não tira a inocência Do meu filho Eu não quero Nem saber O que você pensa Toca no meus filhos Para tu ver O que é que acontece Toca no meus filhos Toca no meus filhos É um homem Que tem capacidade De proteger As mulheres E os filhos Fisicamente Vai lá ver Os discípulos Os meninos Que eu cuido Os homens Que eu cuido Eu mando tudo Fazer academia Quando viaja comigo Faz flexão Faz apoio Eu olho para as mãos Fala aquela mãozinha De seda Misericórdia Quero calo Nessa mão aí Meu chapa Dô cascudo Dô tapa Nesses meninos Olha que vem Ficar com ele Que grossa Essa voz Moleque Agora Como é que é Em casa Tem dom Campainho O marido vai lá Tá tendo um Tititi na coisa Vai lá Bem Vai lá fora Bem E ela vai E ela pega A vassoura E lá vai ela E ela só não Pega a vassoura E vai não Ela resolve Aí Aí ela volta Quando ela volta Deu certo Meu bem Vai no meu gabinete E conta para mim Que o seu marido É assim Eu vou fazer um estágio Eu vou fazer um estágio com ele Você vai ver Eu vou levar esse caboclo É o protetor É a imagem de De Moisés Quando estava em Midian E as filhas de Geto Bem frouxo Porque veja só Pastor Mas o senhor está falando O senhor tem Um metro oitenta e oito O senhor tem um físico Querido Isso vem de personalidade Olha isso a minha aqui Olha o tamanhinho dele Mexe com ele Para você ver Você te dá um cascudo Mexe com ele Você não gruda Eu quero ver Eu só saio daqui Que eu sou a perna Não tem a ver com tamanho Com força física Não É personalidade Você lembra de Israel Uma massa inteira De soldados Aí vem um pastorzinho Meado De um metro e sessenta Sessenta quilos Não desfaleça o coração Do teu servo Do meu rei Teu servo irá pelejar Contra esse gigante Lembra que ele estava passando Com a marmitinha Meio radinho Menininho E ele ouvindo lá O homem afrontar Quem é este Incircunciso filisteu Para afrontar o exército Do Deus vivo O homem tinha Três metros de altura Quatrocentos e cinquenta quilos Meu filho Mas tinha um machinho lá Só algum cão Para você vir comigo Com o pé e pa... Pausa e pedra Olha o que Davi falou Hoje O Senhor me dará sua cabeça Esse cabeção pesado aí Só isso que ele falou Golias perdeu ali Olha o Senhor E o seu corpo Para as aves Do céu E toda Israel E toda a terra Saberá Que há Deus Em Israel Amém Amém Irmãos Esse é o papel do homem Eu nem entrei na mensagem Hoje a mensagem foi O homem Homem Uma Europa Onde as mulheres Onde as mulheres são estupradas Onde o homossexualismo domina Onde a pedofilia É legalizada Onde o aborto É normal Não E para isso Deus vai levantar Homens Nessa nação Sacerdotes Profetas Provedores Protetores Homens Que cuidem da mulher Amem Com todo o seu coração Homens Que eduquem Disciplinem Os seus filhos Homens Que defendam Esta célula A família Amém Vamos ficar de pé Vamos orar então Fecha os olhos Senhor Deus Te louvamos Senhor Porque O Senhor tem sido bom Conosco O Senhor quer Uma nação melhor Porque ela dá glória Ao seu nome Pois feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor E para isso O Senhor quer começar Lá das camadas Mais inferiores Da base Da família E hoje o Senhor Quer trabalhar Com os homens Desperta-os Encoraja-os Fortalece-os Se alguém aqui Que me ouve Pela internet Ou está nesse lugar Diz Eu não tenho tanta força Eu não tenho essa coragem Eu tenho medo Eu sou tímido Eu fui composto Com Uma substância fraca Senhor A este Visita Supre Preenche Preenche Completa aquilo Que lhe falta O Senhor não daria Uma ordem Que não fôssemos Capazes de cumprir Se este homem Foi levantado Para ser cabeça E líder do seu lar Dê a ele Esta prerrogativa Esta autoridade Ela não está Vinculada a um diploma A condição social Nem a física Mexe no seu caráter E na sua personalidade Pois tu não tem nos dado Espírito de temor Mas de ousadia De fortaleza De moderação Abençoa-nos E seremos abençoados Em nome de Jesus Amém Abençoa-nos Abençoa-nos Abençoa-nos